Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você, e essa palavra hoje nós vamos ler no livro de Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 17. Acompanhe essa leitura comigo. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esta é a palavra de Agil, do profeta Agil. Esta é a palavra do profeta Abacuque. Abacuque, ele resolveu orar a Deus, ele resolveu falar com Deus. E Abacuque está ali conversando com Deus, e ele mostrou a sinceridade que ele tinha para com Deus. Ele mostrou o grande amor que ele tinha para com Deus. E ele disse, olha Senhor, ainda que as ovelhas sejam roubadas, ainda que as vacas sejam roubadas, Ainda que a figueira não dê fruto, a oliveira também não, ainda que me falta tudo Deus, Eu não deixarei de louvar ao Senhor. Eu não deixarei de adorar ao Senhor. Pode me faltar qualquer coisa Deus, eu não deixarei de amar o Senhor. E aí Abacuque estava ali, pode me faltar mantimento, qualquer coisa, Mas não vai me faltar a fé, não vai me faltar o amor ao Senhor. E aí meu querido, é esta fé que nós temos que ter. A fé de Abacuque. Mesmo que falte qualquer coisa, mas temos que estar firme na presença de Deus. Só não pode nos faltar a fé. Porque a fé, meu amigo, é o que nos faz sermos vencedor. A fé é o que nos faz sermos vitorioso. Você pode observar que todas as pessoas que foram curadas, Jesus, ele dizia, vai porque a tua fé te salvou. Vai porque foi a sua fé que fez você alcançar o que você alcançou. Meu amigo, dinheiro, riqueza, qualquer coisa que nós temos, nós podemos perder e reconquistar quando nós temos fé em Deus. Ou muitas vezes, quando nós temos fé em nós mesmos. Nós podemos reconquistar, porque a fé move montanhas. A fé é o que nos faz adquirirmos qualquer coisa nessa vida. Jesus Cristo, ele dizia para as pessoas, Foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que fez com que os teus pecados fossem perdoados. Foi a tua fé que fez com que você recebesse o que você recebeu nesse momento. E aqui está Abacuque dizendo a mesma coisa. Pode me faltar tudo, menos a fé em Deus. Pode me faltar tudo, menos a fé no Senhor dos Exércitos. E aí, meu amigo, esta é a fé que nós temos que ter. Como é que você reage quando te falta emprego? Como é que você reage quando te falta saúde? Como é que você reage quando te falta alegria? Como é que você reage quando te chega uma má notícia de que um ente querido seu faleceu? Como é que você reage uma má notícia de um médico? Meu amigo, precisamos ter fé em Deus nos momentos ruins. Ter fé em Deus quando tem dinheiro, carro, emprego, casa. Isso aí os publicanos também faz. Jesus, ele disse isso. Os publicanos fazem o mesmo. Que benefício você está tendo? Que diferença você está fazendo se tudo o que você faz os ímpios também estão fazendo? Que diferença que você está fazendo se tudo o que você faz as pessoas que não creem em Deus também fazem? Meu amigo, você precisa mostrar a diferença que você serve a Deus nos momentos difíceis. Você precisa mostrar que você é servo, que você ama a Deus. É no desemprego, é na fome, é na doença, é na tristeza, é na falta do mantimento. Que é aí que você precisa dizer que você realmente ama a Deus. Jó passou por tudo aquilo e ele disse, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus, eu não abro mão do meu Deus. Eu perdi dez filhos, eu perdi muita coisa, eu perdi o amor, o carinho da esposa, eu perdi o carinho dos amigos, mas eu não perco a fé em Deus. Jó passou por aquilo tudo, Noemi passou por toda situação difícil, Abacuque estava passando também por situações difíceis, mas Abacuque não abriu mão da fé, não abriu mão da crença, não abriu mão de Deus. Abacuque estava ali firme e forte em Deus e Abacuque foi vitorioso, meu amigo. Seja um vitorioso nos momentos difíceis da vida, prova que você é um crente fiel, prova que você é um católico fiel nos momentos difíceis da sua vida, meu amigo. Mostra que você serve a Deus, não é interessado no que Ele pode te dar. Prova que você ama a Deus é pela pessoa que Ele é. Prova que você ama a Deus é pelo que Ele já tem feito por você e não pelo que vai fazer. Prova que você ama a Deus de corpo, alma e espírito e em verdade. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.